Segunda, também é dia de festa. Eu que criei altas expectativas pra esse jantar de hoje? Claro que não! Olha só o Nando. Meu Deus! Ela chegou! Ela chegou! Mas onde tem muita expectativa... Eu falei, cara, você vai ter que me aguentar. Vamos ver se você vai ficar mesmo por esses lados. Tem também muita realidade. Oi, Nando. Olha. Oi, Nando, tudo bem? A infância de Romeu e Julieta. Programa Silvio Santos. Oferecimento. Medicamentos MS. Sua saúde merece. E Oral-se Implantes. A rede de clínicas mais indicada do Brasil. A rede da TIM já venceu muitos testes. Mas agora, a melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil vai passar pelo desafio mais extremo de todos. O seu teste. Chegou o teste drive TIM. Se você não é TIM, pode experimentar de graça a rede líder em 5G. Exige o máximo das costagens. Coloque suas lives à prova. E se surpreenda com uma performance incrível. Teste drive TIM é rápido, fácil... E nem precisa fazer portabilidade. Quer sentir na pele o poder da natureza brasileira? Exências do Brasil por Lux Botanicals. Mais que um banho. Um banho de natureza. Exências do Brasil por Lux Botanicals. Vamos lá pra premiação roxo do mês. Bronze pra Dona Sônia com a canela agitada. Prata para o Sérgio com a martelada no dedo. Ouro pro Rafinha com o tombo radical. Ainda bem que pra recuperar os campeões aqui em casa, eu tenho o Fledoide. Fledoide faz o roxo passar. Alivia a dor, diminui a inflamação, reduz o inchaço e vermelhidão. Passou o Fledoide? O roxo passou. Hoje, vocês vão ser testados ao limite. Em condições extremas. Testando seu condicionamento físico com ambientes muito quentes e estresse. Rexona Clinical. Três vezes mais proteção com três vezes mais controle de dor. Anote o resultado parcial da Telecena de aniversário. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 41, 45, 48 e 51. Gente, é semana de pagamento. Que tal multiplicar sua grana? Compra a Telecena de aniversário e concorra milhões. Tem até prêmios de hora em hora. São 24 horas por dia. Durante 42 dias concorrendo. Garanta sua. Demorou pra cair a ficha, né? Foi em questão de três dias. Até perder meu pai. Eu e minha família, a gente não acreditava na Covid. Acreditei na vacina. Poderia ter salvo meu pai. Aos primeiros sintomas, faça o teste. Em caso de teste positivo, pessoas com mais de 65 anos e imunossuprimidas maiores de 18 anos terão tratamento antiviral gratuito pelo SUS. A vacina é a melhor maneira de evitar a Covid-19. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Quer sentir seu cabelo hidratado sem pesar? Novo Dove. O segredo? Água. 100 milhões de nanomoléculas de água. 100 horas de hidratação. Cabelo fluido em movimento. Hidratação potente sem pesar. Novo Dove Hidratação. Não é fácil cuidar da saúde nessa correria. Mas é importante. Por isso eu tomo Calcitran Triflex todos os dias. É o triplo benefício de uso diário. O cálcio ideal que auxilia os ossos, músculos e articulações. Porque depois dos 35 anos, a gente começa a ter diminuição da força muscular, da massa óssea e aumenta o risco de fraturas. E isso só piora com a idade. Quer um cuidado que vale por 3? Calcitran Triflex. O cálcio com triplo benefício. Para quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão à sede do TSE. Com acesso total ao código fonte da urna em uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo canal do TSE. O teste confirma a segurança do seu voto. TSE. O Tribunal da Democracia. Ei, você é fã do gol show do SBT? Então mira pra cá e baixe o game no seu celular. Você pode se divertir sozinho ou em multiplayer com seus amigos jogando quando e onde quiser. Aponte a câmera do seu celular para esse código e prepare-se para mandar aquele canhão para o gol. Jogar gol show direto no seu celular é só no SBT Games. Sou bonível da diversão. Tchau os melhores. O que se passa na cabeça desse povo? Eles não podem me ver que eles ficam loucos. Eu sou apresentador do programa, que eu vou ser gentil e deixar você ganhar. Dois, um... É convidado de tudo que é lugar do mundo. Muito obrigado. Ela se maquiou só pra esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho. Mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto é discriminação. Ela foi eleita deputada. Mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto é violência política. Tem dúvidas se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denicie. O governo que respeita todas as mulheres. Combate toda forma de misoginia. Bem-vindo ao Mundo SBT. Jogue online com os seus amigos. Crie o seu avatar e decore a sua casa. Explore a ilha, seus desafios e segredos. Divertido e seguro para toda a família. Gratuito para Android e iOS. Baixe no celular usando o QR Code. Mundo SBT. Junte-se a diversão. Nem todo super-herói usa a capa. Às vezes eles combatem o crime de uma forma mais elegante. Então, mostra. Jack Chan. Está pronto para salvar o dia. Com o terno de 2 bilhões de dólares. Esse com certeza não é alugado. Nesta terça, 11h15 da noite. No Cine Espetacular.